Sempre em Contenhos História de Badia de Cidadinha Ha ha! Woo! Hey moons Qualquer bom problema Nos vidas tá pro primar Capo de comer nem dormir Oi naná Na casa Me solta esperabo Tudo possível tem feito Pra satisfazer-vos prazer Oi! Oi bus prazer Oi bus prazer Oi bus prazer Oi bus prazer Essa vida não Amistão muito nova Põe continuando a viver sim Cozé pão fazer na situação Oh naná Nossa cama Já vira frio e cima gelo Já encatou chintinada agora Com o mundo Com a brincadeira Puxa Uh! Puxa! Uh! Puxa! Uh! Puxa! Uh! Uh! Pode, vou ter que ser revés Todos os anos sem ganho Vou deixar viver na ilusão Oi, na ilusão Oi, na ilusão Oi, na ilusão Oi, na ilusão Janka crê Janka crê, oi Janka crê, viver mais na ilusão Oi, na ilusão Janka crê, m Bosco Janka crê, oi Amigos, me janka Janka crê, oi Janka crê, oi E oi, mami, já pronta Brinca, mano Mostra as canto, que bugal Pelo menos vou ficar malado acima, que irmãos E oi, mami, já pronta Cosei que muitos creem amor, carinho e respeito Cosei que já não creem amor, carinho e respeito